Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos concurseiros de Pati do Alferes. Eu sou a professora Joana Fernandes, tá? Nesse vídeo nós vamos ter aí uma aula com os aspectos históricos e geográficos da cidade de Pati do Alferes. Pessoal, pra vocês aí na nossa tela, tá aparecendo aí os nossos contatos do Expresso Concurso, tá? Instagram, Facebook, o nosso Zap e tem o nosso grupo do Telegram, tá? Que o link tá aqui na descrição do vídeo. Você entrando lá no nosso Telegram, você vai estar sendo informado aí de todas as novidades do seu concurso, de todos os materiais que nós estamos lançando e outros editais aí que vão surgindo na praça, você vai tomando ciência aí em primeira mão, tá bom? Antes de começar a nossa aula, deixa eu mostrar pra vocês aí um material que nós preparamos pra esse concurso. São 56 questões comentadas de conhecimento gerais, tá? De Pati do Alferes, por apenas 15 reais, tá? Nesse material você vai encontrar diversas questões sobre a parte da história da cidade de Pati do Alferes, diversas questões sobre a geografia, né, as questões regionais, as questões de território, população, enfim. Então, todo esse material aí foi elaborado, tá? Com base nas informações contidas no site oficial da Prefeitura de Pati do Alferes e também nas informações contidas lá no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá bom? Então, aí 56 questões comentadas aí pra você poder praticar bastante e fixar aí o conteúdo, tá? Que a gente vai estar trabalhando nessas aulas, tá bom? Você pode adquirir esse material aí no nosso site expressoconcurso.com.br ou também pelo PagSeguro, tá? No site do Expresso Concurso, deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que você faz pra adquirir lá no nosso site, ó. Aí no expressoconcurso.com.br, você vem aqui, ó, simulados, comentados, tá? Clicou, vai aparecer aqui diversos materiais que nós temos. Você vai lá embaixo, ó, Pati do Alferes, tá aqui, a parte de conhecimento. Clicou aqui, né, finalizou a sua compra, né? Você vai estar baixando na mesma hora esse material e já vai poder aí começar a estudar, tá bom? Também pode adquirir pelo PagSeguro. Se você preferir comprar com boleto bancário, o link do PagSeguro vai estar aqui na descrição do vídeo. Você pode gerar um boleto lá, pagar, confirmou o pagamento. Nós enviamos esse material aí para o seu e-mail, tá bom? Você vai receber aí dois PDFs. Um com as questões comentadas e o outro com as questões sem o comentário, tá? Porque aí você pode praticar as questões e depois conferir as suas respostas no outro simulado e ver aí onde você errou, né, o que que você errou para você poder ajustar o seu estudo e chegar na sua prova aí e arrebentar lá nas dez questões, né, que serão pedidas dessa parte de conhecimentos históricos e geográficos, tá bom? Tá ok, gente? Então, dado o recado, vamos lá. Vamos, então, iniciar a nossa aula, né, abordando aí os aspectos históricos e geográficos de Pati do Alferes, tá? É o conteúdo que está presente lá naquele documento que a IBAN disponibilizou no site dela, né? A IBAN disponibilizou um documento de quase cem páginas falando sobre a história de Pati do Alferes. Então, baseado nesse documento, nós montamos essas aulas para poder você ir aprendendo de uma maneira um pouco mais dinâmica, tá? Então, aqui a gente fez de um jeito que você vai conseguir ter uma compreensão melhor daquele conteúdo, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai começar, gente, com alguns conceitos fundamentais, tá? Porque eles começam lá, antes de entrar na história de Pati do Alferes, eles trabalham alguns conceitos de história que podem ser pedidos na sua prova. Então, a gente vai falar, a gente vai, essas três primeiras aulas que nós vamos ter, nós vamos falar mais dessa parte de conceitos, tá? A gente vai falar mais assim, a gente vai montar o cenário, né? Igual uma peça de teatro, né? A gente monta o cenário para depois você ver os atores em cena, né? É a mesma coisa aqui. Nessas três primeiras aulas, nós vamos montar esse cenário, tá? Nós vamos montar todo o cenário para aí, a partir da quarta aula, a gente vai entrar diretamente no desenvolvimento do povoado, que depois foi originar, né? A cidade de Pati do Alferes, tá bom? Então, preciso que você tenha paciência nessas três primeiras aulas. Não deixe de assimilar esses conceitos, porque eles vão ser muito importantes para a sua compreensão do conteúdo no decorrer das aulas, tá bom? Então, vamos lá, gente. Olha, três conceitos fundamentais que a gente vai trabalhar na aula de hoje, tá? Conceito de patrimônio, de memória e de identidade. O que é patrimônio, o que é memória e como ela se relaciona com a identidade, tá bom? Se você nunca estudou... Aliás, eu acredito que você já tenha estudado com certeza, mas talvez esse conteúdo na escola, quando você estudou história, né? Isso aí, normalmente, as pessoas estudam lá no sexto ano. Talvez você tenha passado batido, né? De repente, você passou... Antiga quinta série, né? Muitas pessoas passam por esse conteúdo e depois esquecem. Então, é importante que você lembre comigo aqui o que cada um quer dizer para você ter isso bem arrumado na sua mente e entender o porquê que nós estamos estudando a história de Pati do Alferes, tá bom? Vamos lá. Primeiro conceito, patrimônio, tá? O que é patrimônio, né? Patrimônio cultural, né? Vamos ao conceito. O conceito é patrimônio é um bem material ou imaterial, tá? Então, são bens, bens materiais ou imateriais. Guarda isso. Pode ser material, mas também pode ser imaterial, tá? E a gente vai falar sobre isso, que caracterizam as origens e os valores históricos e culturais de uma sociedade, tá? Então, é aquele elemento, né? Pode ser... A gente vai ver aqui os exemplos. Pode ser uma construção, pode ser uma dança, uma música, pode ser uma festa típica que representa a identidade, que representa os valores históricos e culturais daquela sociedade. É um patrimônio daquela sociedade. Por exemplo, lá no Norte tem a festa do Boi Bumbá, né? É uma festa. Tem toda uma história, um simbolismo. Aquilo ali é considerado um patrimônio. Um patrimônio histórico e cultural daquela sociedade lá do Norte do Brasil, que, aliás, acaba fazendo parte, acaba sendo o patrimônio de todo o território nacional. Um patrimônio brasileiro. Um pedaço da nossa história, dos nossos valores, da nossa cultura, tá? Que vai caracterizar a nossa sociedade. Ó, vamos lá. Patrimônio material, tá? O que é um patrimônio material? Material é aquele que é concreto, que você pode tocar, que você pode ver. Patrimônio material pode ser uma igreja, pode ser uma praça, um prédio antigo, né? Não sei se você já ouviu que o prédio tal é tombado, né? É tombado pelo patrimônio histórico brasileiro, né? Foi tombado. O que isso quer dizer? Quer dizer que, em algum momento, houve uma análise do IFAM. Normalmente, quem faz isso é o IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico, Artístico Nacional. Então, o IFAM vai lá e ele decide que aquele prédio, ele conta, ele é um pedaço da história do lugar, né? Ele precisa ser preservado. E aí, ele é tombado. Isso quer dizer que aquele prédio não pode mais ser modificado. Quando houver obras, tem que ser obras de restauração. Então, por exemplo, a Igreja Matriz, uma igreja antiga, do século XVIII, XIX, se for considerado um patrimônio histórico e cultural, quer dizer que, a partir daquele momento, se a cor dela é verde, eu nunca mais vou poder pintar ela de azul, tá? Se a cor dela é verde, se a cor dela é amarela, sei lá, ela tem que ser mantida a cor, tem que ser mantido os mesmos pisos, tem que ser mantido a mesma estrutura, tá? Não pode fazer obra que vai modificá-la, tá? As obras que existem é, se a tinta tá meio gasta, vamos pintar de novo, pra poder ficar mais bonita, né? Se o piso tal tá meio arranhado, vamos arrumar esse piso, mas mantendo a mesma estética, tá bom? Não pode ser modificado, então patrimônio, patrimônio material. Em Patidual Férez, tem vários. A gente vai falar, lá na frente dos patrimônios, você vai ver que tem vários patrimônios materiais em Patidual Férez, tá bom? E tem o patrimônio imaterial. O que é imaterial? Aquilo que eu não posso tocar, tá? Aquilo que eu não posso tocar, que não é concreto, mas que representa também os valores históricos de uma sociedade. Pode ser um costume, pode ser uma dança típica, né? Pode ser uma festa, né? Que é uma tradição, tá? Então, tudo que é abstrato, é simbólico, mas que tem a ver com os valores culturais daquele lugar, eu posso considerar um patrimônio imaterial. Tá bom? Um pouquinho gripada, vamos lá. Próximo, vamos falar agora de memória, tá? Memória. A memória, gente, histórica, constitui um fator de identificação humana caracterizando uma cultura. O que que é isso? Existe a história e existe a memória, tá? História e memória não são a mesma coisa, apesar de se relacionarem intimamente, tá? A história é o evento em si. Por exemplo, o descobrimento do Brasil é um evento histórico, tá? É uma história. Agora, a maneira como eu vejo esse descobrimento, a maneira como eu interpreto esse fato e como eu conto ele para as pessoas, está relacionada à minha memória daquilo. A memória que foi... e como é uma memória que não é minha, eu não estava lá. Eu não estava em 1500, acho que você também não estava lá em 1500 e viu o Cabral chegar. Mas te contaram, não te contaram? Então, a maneira como você lembra, a maneira como essa memória foi construída dentro da sua cabeça, tá? A maneira como esse evento foi reconstruído dentro de você é a memória, tá? Então, memória é a maneira como nós interpretamos e vemos os eventos históricos, tá? Tá tranquilo? Então, existe o evento histórico e existe a memória, tá? O evento é o fato em si, aconteceu isso, tá? Como eu vou olhar para isso? Como eu vou interpretar isso? Isso é a minha memória. E existe a memória individual, que são as minhas lembranças. E existe a memória coletiva, que é como uma sociedade vai olhar para a sua própria história, tá? Ela, gente, essa memória social, essa memória coletiva, ela é construída ao longo do tempo, tá? E muitas vezes ela é influenciada por um grupo dominante. Eu não sei se você já ouviu falar essa frase, mas é uma frase que fala muito do que eu estou dizendo. Que diz assim, a história é contada pelos vencedores, né? Então, por exemplo, a chegada dos portugueses ao Brasil. Portugueses e índios, né? Temos ali dois grupos sociais. O grupo dos europeus, principalmente os portugueses, e o grupo dos nativos, que eram os índios. Tupinabás, Tupi-Guarani, etc. Nesse conflito histórico, né? Nesse contato, quem se sobressaiu? Quem dominou? Quem se tornou o grupo dominante? Né? A história vai nos contar que foram os portugueses. Então, quem nos conta a história desses eventos, do início da colonização? É os índios ou os portugueses? Nós aprendemos essa história do ponto de vista dos portugueses e não dos índios. Entende? Então, quem vai me contar, quem vai construir a minha memória, é o grupo que conseguiu se sobrepor nessa dinâmica histórica, tá? Então, a história é contada pelos vencedores. E existe uma coisa interessante, você é o que você consegue lembrar que é, né? Eu sou o que eu lembro o que eu sou. Então, uma sociedade também, ela vai ser o que ela consegue se lembrar que é, né? Então, a memória social, ela é muito importante, sabe por quê? Porque a memória social, ela existe, tá? Pra construir um elo de identificação entre os indivíduos e formar uma identidade, tá? Por exemplo, você diz que você é brasileiro, você assume essa identidade. Por quê? Porque você faz parte de um país que você conheceu dentro da sua memória coletiva, né? Que esse país sofreu um processo de emancipação e se tornou uma nação e quem nasce dentro desse território pertence a essa nação. Olha, isso é uma memória. Uma memória que foi construída em você e que te dá essa identidade de dizer, eu sou brasileiro. Essa é sua identidade, tá? Então, você vai ver que a memória, ela é usada pra construir identidade, ok? A memória, ela é utilizada pra construir identidade. E a identidade tem muito a ver com quem eu sou e com quem eu acho que o outro é, tá? Então, a memória é importantíssima, tá, gente? Hoje, por exemplo, no Brasil, a gente tem uma guerra de memórias sobre a ditadura militar, por exemplo, né? Tem pessoas que dizem, ah, foi uma ditadura, foi uma coisa ruim. Outras pessoas falam, ah, não foi bem assim, né? Aí os militares vêm e falam, não foi uma ditadura, foi uma revolução. Enfim, aí existe uma série de conflitos sobre pra como a sociedade vai lembrar desse período, né? De uma maneira positiva ou negativa? Porque se eu lembro desse período de uma maneira negativa, isso vai determinar como eu vou me comportar a respeito de alguns eventos nos dias de hoje. Se eu lembro desse evento de uma maneira negativa, isso vai já me dar uma outra postura em relação aos eventos de hoje. Estão percebendo como a memória vai ditar o meu comportamento? A memória social, ela determina as minhas opiniões e o meu comportamento? Então, a memória, ela tem esse valor, porque a memória constrói identidade, tá bom? E temos a própria identidade, que é um conceito importantíssimo, tá? A identidade cultural define o que cada grupo é, diferenciando-os entre si, tá? Então, eu sou brasileiro porque eu nasci debaixo desse território. E eu sei que quem nasceu aqui do lado tem o argentino, tem o uruguaio, tem o boliviano, tem o... enfim. Então, a minha identidade diz quem eu sou e me torna diferente do outro, tá? Me torna diferente do outro. Então, se eu nasci na cidade do Rio, eu sou carioca. E quem nasceu na cidade de São Paulo é paulista, né? Paulistano. Acho que é paulistano. Paulista e paulistano. Eu acho que é paulistano, mas enfim. Então, assim, há uma diferença, tá? Há uma diferença entre eu e ele. Nascemos em locais diferentes. Então, essa nossa identidade vai ser diferenciada. Eu sou brasileira, mas sou carioca. Ele é brasileiro, mas é paulistano. Ou seja, torna diferente essa identidade, tá? A identidade é construída pela memória e contribui para a formação da cidadania, tá? Gente, olha só. Se você não lembrar de nada do que eu disse aqui, tá? É importante que você lembre só disso que eu vou falar agora. A memória constrói uma identidade. Para que serve a memória? Para construir identidade, tá bom? A educação patrimonial em Partido Alférez, né? Como é que é que a Partido Alférez vai fazer essa educação patrimonial para poder reconstruir memórias, tá? Porque a intenção foi a seguinte, Partido Alférez, durante muito tempo, a memória da cidade ficou esquecida. As histórias, né? Ficaram esquecidas. E de um tempo para cá, vem sendo feito um trabalho para resgatar a história de Partido Alférez através do seu patrimônio, dos seus patrimônios. Que a gente falou lá no início o que é patrimônio. Então, olha só o que é que fala. A falta de conhecimento da sua própria história apagou lembranças indispensáveis à manutenção da memória. Retirando, por fim, do município de Partido Alférez seu maior bem. A identificação de sua comunidade com seu patrimônio, criador e mantenedor de sua identidade. Então, por não haver um trabalho de preservação desse patrimônio, de construção dessa memória, foi ficando esquecida a história. E aí, isso acabou comprometendo a formação da identidade do cidadão de Partido Alférez, tá? Mas isso, aos poucos, vem sendo superado, tá? Vem havendo aí todo um trabalho de resgate da memória local. Primeiro pioneiro disso aí foi o Frei Aurélio Stuser, né? Ele foi o paroco, né? O líder da igreja em Partido Alférez. Entre o ano de 1938 a 1945, tá? E nesse período houve o centenário da igreja matriz de Partido Alférez. E aí, ele fez todo um trabalho de resgate da história da cidade de Partido Alférez. Inclusive, teve um livro publicado contando essa história. Isso foi indispensável para que as pessoas começassem de novo, né? Para que a sociedade lembrasse das histórias dessa cidade e aí houvesse um resgate da memória, tá? Outro cara importante no resgate dessa memória foi o Pascoal Carlos Magno, tá? A gente vai falar dele, no momento mais oportuno, a gente vai falar novamente dele com mais calma, tá? Mas o Pascoal, ele viveu ali na década de 60 e 70 na cidade de Partido Alférez. Ele tinha um sonho, tá? De montar um centro cultural. De montar um lugar para exposição e memória da história da cidade. E ele recebeu como doação as terras que seriam a antiga roça do Alférez, tá? Não se preocupa, nós vamos falar da roça do Alférez no decorrer das aulas, a gente vai falar dela com detalhes, tá? Mas a roça do Alférez, para você já saber, é basicamente a primeira, primeiro povoamento, né? Dessa região da cidade de Partido Alférez. E ele recebe essas terras e ele constrói ali a aldeia do Arcozelo, né? Que é um centro cultural, um grande centro cultural de exposições e de memória, né? Um patrimônio aí para lembrar a memória de Partido Alférez, tá bom? Gente, antes de encerrar, eu tenho que falar de um conceitozinho rápido, tá? Que é da importância da arqueologia, tá? Eu falei de patrimônio, eu falei de memória e falei de identidade. Mas nada disso seria possível sem o trabalho da arqueologia, tá? A arqueologia é a ciência, tá? Que vai estudar as sociedades antigas através de seus vestígios materiais e sua atuação e interação com o meio ambiente. Quer se a sociedade fizesse, eu não uso da escrita, tá? A cultura material produzida por uma sociedade que não utilizava a escrita se torna a única fonte para sua análise, compreensão e interpretação, tá? Que tá aí, tá incompleto. Então, o que é arqueologia? É aquele pessoal, tá? É um profissional, o arqueólogo, ele é um profissional e ele vai escavar a terra. Não sei se vocês sabem, mas no decorrer do tempo, existe um processo na natureza que as areias vão se movendo, né? Através dos ventos e alguns lugares vão ficando, quando eles não são habitados, eles vão sendo cobertos por areia. Eles vão ficando no subsolo, né? Eles vão ficar enterrados. E a arqueologia faz o quê? Vai lá cavar e vai descobrir, né? Esses objetos, esses utensílios que ficaram enterrados e que ajudam a construir a história de algum lugar, de um determinado lugar, tá? O trabalho arqueológico é importantíssimo para a Patidalférez, para a região do Vale do Paraíba, porque ele vai nos dizer como eram as sociedades que viviam aqui antes dos portugueses chegarem, antes mesmo daquelas tribos que nós conhecemos durante o período da colonização brasileira, antes mesmo dessas tribos se formarem, tá? Quais foram os povos que originaram essas tribos? Há quanto tempo eles estavam aqui? Então, isso a arqueologia nos diz. Ela vai cavar, vai achar um utensílio e vai dizer de quando é esse utensílio, entendeu? Então, assim, é um trabalho importantíssimo, que é o trabalho da arqueologia, tá bom? Agora, vamos fazer uma questão de fixação para encerrar. Eu sei que essa aula hoje foi um pouquinho mais pesada, muito conceitual, eu sei. Com o tempo vai ficando melhor, tá? Essa primeira aula eu considero que eu acho que é a aula mais difícil. Então, se você teve um pouco de dificuldade, não se preocupe. Assista de novo e continue assistindo, porque nas próximas aulas, esses conceitos vão ficando mais tranquilos, tá? Você vai conseguir entender melhor, tá bom? Vamos fazer uma questãozinha aqui para ver se a gente assimilou o conteúdo. É a questão número dois do nosso material, tá? Das nossas questões aí comentadas de geografia, né? De história e geografia de Partido Alferes. E diz assim. Marque entre as opções, abaixo, aquela que conceitua corretamente o termo patrimônio. O que é patrimônio? Letra A. Entende-se como patrimônio os bens imateriais que caracterizam as origens, os valores históricos e culturais de uma sociedade. Bom, bens imateriais. É só os bens imateriais? Não, né? Então, essa opção não está errada, mas está incompleta, tá? Porque está faltando falar dos outros bens. Bom, a gente sabe que é bens imateriais e bens materiais. Então, as duas estão completas, né? Elas teriam que ser completadas. A letra C. Entende-se como patrimônio os bens materiais e ou imateriais que caracterizam as origens, os valores históricos e culturais de uma sociedade. Gente, é a minha opção correta, certo? Eu já sei que ela está correta. Mas vamos ler a D só para desencargo. Diz assim. Entende-se como patrimônio os monumentos que caracterizam as origens, os valores históricos e culturais de uma sociedade. Bom, gente, não são os monumentos. Um monumento, uma estátua, enfim. É um patrimônio, mas ele em si, ele faz parte do patrimônio, mas ele em si não é o patrimônio. Existem muito mais patrimônios. Então, a opção correta é a letra C, tá? Patrimônio é um bem material ou imaterial, tá? Que caracteriza a origem e valores históricos, culturais de uma sociedade, tá? Esse conceitozinho guarda com carinho, porque pode ser pedido na sua prova. A gente não sabe como a IBAM vai vir aí, né? Mas ela pode vir pegando aí nessa parte de conceitos, tá bom? Gente, ficamos por aqui, então. E na próxima aula a gente vai entrar aí na parte de alguns conceitos sobre a economia do Brasil, os primeiros habitantes da América, quem estava no Vale do Paraíba, quais foram os primeiros habitantes do Vale do Paraíba. Então, tudo isso é aquilo que eu falei. Essas três primeiras aulas, arrumando o cenário, pra depois a gente entrar e desenvolver aí essa narrativa, né? Da história de Pati Dolférez, né? Como Pati Dolférez vai se encaixando aí dentro desse cenário construído, tá bom? Um beijão!